Música O bário é um metal alcalino terroso mole e prateado. Assim como todas de seu grupo, seu estado principal de oxidação é o mais dois. O bário foi isolado pela primeira vez em 1808 por Humphrey Dave, através da eletrólise de sais do elemento, que havia sido identificado em 1774 por Carl Schiff, que não conseguiu isolá-lo no mineral baríta. Seu nome vem do grego barros, que significa pesado. O bário possui aplicação como pigmentos brancos e contraste para exames de raio-x, na forma de seu sulfato. Como corante verde em fogo de artifício e como aditivo em vidros e cerâmicas especiais. Esse foi o bário e faltam 56 dias para a semana da quinta. Música